Fala, galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre postulologia. Primeiro eu quero explicar um negócio para vocês. De vez em quando, na literatura científica, a gente vê alguns artigos que falam assim, the state of the art, the current state of the art. O que quer dizer isso? Quer dizer que alguns autores se preocuparam em juntar várias informações e, óbvio, que essas informações têm o viés desses autores. Então, vamos entender que isso não é uma revisão sistemática com meta-análise, que é o topo da prática baseada em evidência, que é uma coisa menos contestável, vamos dizer assim, que a gente pode contestar mais na metodologia. Mas, assim, esses artigos são artigos basicamente de opinião, mas que trazem algumas informações relevantes para a gente. Então, agora eu vou comentar com vocês um artigo que fala sobre o estado da arte da postulologia, que a gente utiliza muito em terapia manual, utiliza muito em osteopatia, utiliza muito em quiropatia e a gente fala muito desses tratamentos posturais, desses métodos de avaliação postural, de estabilometria, de avaliações de assimetrias corporais. Então, até quanto isso aí é confiável, até quanto isso aí vale a pena a gente utilizar como parâmetro para falar se o nosso paciente tem algum tipo de dor, tem algum tipo de alteração ou não. legal, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês poderem olhar o artigo, porque o artigo é muito legal. Tá aqui, ó. Então, agora é aquela hora que vocês gostam, porque eu fico com a minha carinha bem pequenininha no canto e vocês ficam vendo a tela muito grande. Então, aqui primeiro o artigo fala de Posture and Posturology, Anatomical and Physiological Profiles, An Overview and Current State of the Art, que é aquilo que eu expliquei para vocês no começo. Então, esse artigo, o que ele tentou fazer? Ele tentou colocar aqui primeiro para começar uma definição de postura, né? que é a posição do corpo no espaço e é controlada por uma série de estruturas anatômicas. Então, a correção de defeitos e obstrução da articulação técnico-mandibular parece ter um impacto na postura. Ele vai falar especificamente sobre isso no artigo. O objetivo desse trabalho é coletar as informações da literatura de postura e a influência do sistema estomatognático e sistema postural. O método foi uma comparação da literatura de livros e artigos científicos. Então, ele vai colocar livros também aqui e vocês vão perceber exatamente quando a informação vem de livro e quando a informação vem de artigos científicos pela forma que ela é descrita. Os resultados obtidos na comparação mostram para a gente uma discrepância entre as teses. Então, algumas teses que estão em livros não são comprovadas em artigos e isso é um problema para a gente quando a gente vai utilizar isso aqui como referência para a nossa prática clínica do nosso dia a dia. Então, o alvo desse trabalho é fornecer para a gente uma visão ampla da literatura do sistema postural e da disciplina que estuda a postura conhecida como postrologia. Então, uma coisa que eu achei interessante aqui nessa primeira referência que ele colocou que ele fala do completo desenvolvimento do sistema postural que acontece em torno de 11 anos de idade. Então, antes disso, não adianta a gente ficar querendo fazer alguma coisa porque o sistema não está maduro, tá? Então, essa aqui é uma informação interessante e relevante. Se vocês quiserem depois pegar esse paper, olhem a referência número 7 que vocês vão ter essa informação aqui e eu chequei isso aqui, é uma informação científica, tá? O termo postura significa para a gente a posição do corpo no espaço. Ela indica a posição do corpo no espaço com o propósito de manutenção do corpo, manutenção do equilíbrio do corpo durante os movimentos da dinâmica e da estática, tá? Postura é automaticamente e inconsciente uma posição e representa as reações do corpo em relação à força da gravidade, tudo isso a gente já sabe, né? Ela é mantida através da contração do sistema músculo esquelético coordenado em série pelos estímulos de várias naturezas através de um contínuo ajuste do aparato neuromuscular. Então, aqui tá falando basicamente como que é o sistema de regulação da postura. Então, eu tenho uma atuação da musculatura brigando o tempo todo para vencer a ação da gravidade e isso é mediado pelo sistema nervoso central para dosar as nossas respostas para a gente ter o mínimo de esforço possível para manter essa postura. Os conceitos-chave podem ser os seguintes. O conceito de espacialidade, que é a posição assumida do corpo nos três segmentos do espaço, nos três planos, plano anterior, posterior, lateral e rotacional. O conceito antigravitário, que a gente briga o tempo todo com o conceito antigravitário, me desculpe o pessoal da Terra plana, mas existe gravidade sim. E o conceito de equilíbrio, que é a relação entre o sujeito e o ambiente. Então, ele vai buscar sempre um equilíbrio. A postura é possível graças à interação entre o sistema muscular e o sistema esquelético. Então, ela pode ser funcional se o paciente não tem a presença de dor e ela pode ser não funcional se o paciente tem alguma alteração de dor. Essas alterações funcionais também garantem para a gente um tônus muscular normal, falta de tensões musculares, equilíbrio das cadeias cinéticas e prevenção das curvaturas autonômicas da coluna e dos segmentos corporais. Ele fica não funcional quando eu tenho dor, alterações musculares de tônus muscular, tensões anormais de musculatura, ausência de equilíbrio e ausência de harmonia entre os segmentos musculos esqueléticos nos três planos de espaço. Para uma função puramente motora, a postura pode ser estática ou dinâmica. A gente já sabe também que a postura estática é a atitude ativa do paciente quando ele está sem movimento e a postura dinâmica é quando ele começa a realizar movimentos e como o corpo se organiza a partir dessa execução desses movimentos. Como que ele fala de controle postural? Uma das primeiras coisas que me chama a atenção quando ele fala de controle postural está aqui. Esse sistema de controle postural é conhecido como sistema tônico postural. Isso aqui, se você olhar nas referências, é basicamente tudo de livro. Tem uma, se não me engano, duas referências entre a 8 e a 12 desse artigo. Aqui são referências de artigo. O resto, basicamente, referência de livro do sistema tônico postural. A gente sabe aqueles livros clássicos do Postrologia do Bricot e do Postrologia do Pierre-Marie Gaghe. São dois livros tradicionais para quem quer estudar esse tema. Então, essa definição vocês vão perceber que ela tem uma grande similaridade com o que está nesses livros. É mais conhecido como sistema tônico postural ou um sistema cibernético composto por uma aferência de entradas sensoriais que transmitem informações para o computador central. E o sistema muscular é responsável pelos ajustes desses controles, dessa referência. Então, eu tenho receptores, tenho decodificadores e tenho executores. Então, aqui a gente conhece bem que isso aqui é basicamente a descrição de sistema postural do Bricot ou, mais antigamente, antes do Bricot ainda estava o Pierre-Marie Gaghe, que foi o que deu origem aos estudos do Bricot. Os inputs somatosensoriais também geram alterações, ou na parte muscular, através do fuso e do OTG, ou através do sistema visual, do sistema vesicular ou da pele. Os sinais que saem do sistema são representados diretamente pelo músculo. Então, aqui basicamente eles descrevem como é aquele sistema postural que a gente fala tanto no nosso dia a dia, no nosso dia a dia de consultório. E aí a gente percebe que nessa parte aqui eu tenho pouquíssimas informações científicas relevantes. Então, essa parte é muito mais utilizada como referência de livros, como estava falando lá no resumo no começo, do que com artigos. Então, lembra, quando eu tenho uma informação vinda de um livro, essa informação não necessariamente é revisada por pares. Quando eu tenho uma informação vinda de artigos, ela passou por alguns crivos de profissionais e é revisado por pares. Então, essa informação costuma ser mais relevante e mais fiel para a nossa tomada de decisão. Então, sempre que possível, a gente deve tomar a decisão clínica em cima da melhor evidência disponível de artigos no caso. E aí o assunto que vocês deviam estar esperando, a postura e o sistema estomatognático. E aí, será que tem alguma alteração importante no sistema estomatognático com a postura? E essa parte aqui do artigo, ele fala mais de referências de papers, de artigos, não tantas referências de livros. Então, vários elementos do sistema estomatognático participam também da regulação da postura ortostática. O sistema estomatognático consiste na maxila e na mandíbula e ativamente participa na manutenção da uma correta posição do crânio, com os flexores e extensores do pescoço, quando os músculos abaixo e acima, como por exemplo do ióide, e os músculos da mastigação e os músculos do complexo da cintura escapular. Então, aqui ele está falando basicamente daquela definição que a gente tem de sistema estomatognático, né? De maxila, de mandíbula, músculos anteriores da cervical, músculos posteriores da cervical, equilibrando o crânio. E aí tem aquelas coisas que a gente sabe, né? Que a cabeça normalmente pesa 10% do peso do seu corpo e ela está empilhada na coluna cervical, que não tem uma estrutura muito rígida. Então, por causa disso, o equilíbrio desse sistema muscular é fundamental para a manutenção dessa postura. Até aí a gente sabe porque isso é anatomia, certo? Então, aí na anatomia a gente vai encontrar exatamente essa informação. Agora, e esse sistema estomatognático, quanto que ele interfere nessa postura da cabeça? Não temos dúvida que certos problemas estomatognáticos são acompanhados por mecanismos compensatórios nas estruturas vizinhas. E aqui nessa hora ele começa a falar de, por exemplo, protrusão e retrusão de mandíbula. Isso, obviamente, vai alterar a posição da cabeça e vai alterar a relação de flexores e tensores da cervical, tá? Agora sim, essas alterações, depois de uma cirurgia estomatognática, de uma alteração, será que elas modificam de forma significativa? Essa é uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente ir lá no PubMed e pesquisar direito se tem essa relação. Se a posição de cabeça está alterada depois de uma cirurgia estomatognática, uma cirurgia ortognática, será que tem essa alteração? Eu vou fazer um vídeo depois para vocês sobre isso. Eu vou pesquisar e vou falar para vocês. A má oclusão é uma construção errada do dente. Isso também inclui um posicionamento não adequado da mandíbula e uma alteração do equilíbrio muscular de fechamento da boca. Lembrando que se o paciente não tem um bom vedamento labial, ele pode ser um respirador bucal. E ser um respirador bucal, ele pode ter alguns problemas, por exemplo, a postura com um mau vedamento labial pode ser decorrente de alterações respiratórias, por exemplo. Então, a gente pode encontrar essa relação com alterações respiratórias significativas. A má oclusão também pode gerar uma alteração, um desequilíbrio dos músculos mastigatórios que coloca a cadeia cinética fechada do sistema estomatognático e pode alterar a postura causando dor até a dor lombar baixa. Então, essas alterações podem gerar a dor lombar baixa e essa referência aqui não é uma referência muito interessante para a gente utilizar, infelizmente. A gente queria que isso fosse muito claro para a gente. E a tal da posturologia? Então, vocês percebem que quando a gente fala do sistema estomatognático, a gente tem algumas referências a favor e algumas referências contra as alterações de postura do sistema estomatognático. A gente precisa falar isso com uma certa reserva para os nossos pacientes e no nosso dia a dia. E a posturologia é a disciplina que lida com o estudo científico e clínico da postura. A posturologia é uma forma de estudar o sistema postural de diferentes pontos de vista. Por exemplo, no modelo neurofisiológico, pensando no estudo do tônus postural e nas influências desse tônus no equilíbrio, nas funções de equilíbrio do paciente. Um modelo biomecânico que analisa a relação entre a postura corporal e a gravidade. E com relação às cadeias cinéticas estáticas, as cadeias cinéticas fechadas e abertas do nosso corpo. E a estática em relação ao complexo mecanismo antigravitário dos reflexos vestibulares. E o sistema psicossomático. Então a gente sabe também que a postura pode ser adquirida a partir de alterações de parte psicológica. Uma pessoa mais tímida vai ter algumas alterações posturais mais características disso. E uma pessoa extrovertida vai ter também algumas características específicas de postura. Então você não consegue imaginar uma pessoa tímida sem imaginar uma rotação de ombros. Você não consegue imaginar uma pessoa extrovertida sem imaginar uma rotação externa de ombros. Então eu tenho algumas alterações específicas que podem demonstrar isso. O sistema postural é uma análise nos três planos do corpo. Planos sagital, frontal e transverso. Que eu já tinha até falado para vocês. E agora aqui a grande conclusão do artigo. O estado da arte de hoje. O que ele concluiu com todas essas análises aí. E uma das coisas importantes que eu quero que vocês façam. É que vocês venham aqui e peguem as referências dele para dar uma olhada. Então a gente tem aqui o livro de postrologia do Bricô. Cadê? Ele está por aqui também. Tem o livro do Gag de postrologia também. Então acho que vale a pena para vocês. Tem o livro do Capande como referência. Então acho que vale a pena para vocês virem aqui e dar uma olhada nas referências. Para poder formar melhor a opinião de vocês sobre isso. Mas a conclusão que esses autores fazem de tudo isso que eu fiz um resumão para vocês é. Que a gente tem muitos fatores de confusão entre postrologia e a correlação com o sistema estomatognático. Por exemplo, isso fica evidente quando a gente tem algumas bibliografias no começo. Que falam a favor dessas alterações. E depois eu tenho outras bibliografias que falam que essas alterações não são encontradas de forma tão significativa assim. Então precisa tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala de sistema estomatognático de postura. Não é para todos os casos que talvez essa regra consiga valer. Alterações do sistema estomatognático podem não gerar alterações de postura diretamente em algumas situações. Então a gente precisa se atentar. Quais as situações que isso é plausível e quais as situações que isso não é plausível. Por exemplo, a utilização de estabilometria não tem muito suporte científico para sua confiabilidade diagnóstica. Então eu vou utilizar um parâmetro de estabilometria, de uma baropodometria, de uma estabilometria. E essa estabilometria para avaliação postural, ela não tem muita confiabilidade diagnóstica. Para analisar os pontos de pressão do pé, sim. Mas para transformar aquilo como alterações posturais, não. Percebem a diferença? Eu não estou falando para não usar estabilometria. Eu não estou falando para não usar baropodometria. O que eu estou falando é que utilizar a baropodometria ou estabilometria para ver distribuição de pressão de pontos no pé é muito válido e tem que ser utilizada. Agora, a partir dessas informações, tentar predizer como que está a postura do paciente, não é muito claro isso na literatura. É esse o ponto importante que a gente tem que entender. E uma outra coisa, esse instrumento é capaz de medir grandes alterações em pacientes sofrendo de alterações de desequilíbrio. Por exemplo, neurológico, levando a alterações do sistema neuromuscular, adaptações do sistema neuromuscular. Mas isso não está claro se isso é confiável para medir pequenas alterações posturais. Foi exatamente o que eu falei para vocês antes. Muitos contrastes estão ligados à correlação entre postura e o sistema estomato binático. De acordo com Ciacanglini, a correlação entre a correção da oclusão e a articulação temporomandibular e a alteração de problemas posturais é bem suportada pela evidência científica com uma referência só falando disso. Em particular, os estudos de consenso da conferência de 2009 mostram que a questão anatômica, clínica e as observações experimentais são a favor da correlação entre alterações posturais da coluna e alterações da articulação temporomandibular. Vamos olhar essas referências aqui, são as duas referências, as duas últimas referências do paper aqui. Então, a gente tem referências controversas com relação a isso. Então, o que vocês precisam ficar atentos? Eu não posso usar diretamente isso como regra na minha prática clínica, mas eu posso pensar que algumas alterações da articulação temporomandibular podem levar a alterações posturais significativas do meu paciente, especialmente em relação à postura de cabeça. Mas, eu não posso pegar uma estabilometria e determinar qual é a postura do meu paciente, do mesmo jeito que eu não posso pegar pequenas assimetrias que meu paciente possa ter e levar isso a ferro e fogo falando que ele vai ter dor ou não. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que eu tenha sido claro e qualquer coisa, peguem o artigo. Lembrem sempre o que eu falo. Não acreditem no que eu falo. Vão procurar a minha referência. Eu sempre falo com alguma referência. Leiam o paper e tirem as suas próprias conclusões. Essas são as minhas, espero que vocês tenham gostado. Beijo, valeu, tchau.